O comercial se reapresentou no dia 8, parte do elenco, dia 13 o restante do elenco, está no Uberaba. A Cleis, um forte abraço, deixa eu ver aqui, um forte abraço, muito bom dia, 11 e meia. Bom dia. Bom dia, tudo bem, A Cleis? Tudo bem, Charles, bom dia. Obrigado pelo convite. Você está elegante de óculos, hein? Você está parecendo um médico, doutor. É a idade, né? A gente não enxerga mais. Quem viu você jogar, entendeu? Aquele volante de pegada, agora você está aí todo bonitão de óculos, como executivo. O mundo dá volta, hein, cara? É muito mais fácil jogar bola, Charles. É, né? Está doido, a gente está com muito problema do lado de fora. Se eu soubesse, meu Deus, eu aproveitava um pouco mais. É isso aí. A Cleis, primeiramente eu não tive a oportunidade de dar os parabéns. Então, parabéns pelo acesso do comercial aí à segunda divisão. Você ficou para a história, porque você tem aí no currículo o acesso do comercial para a Série A1 do Campeonato Paulista, vestindo a camisa comercial como volante, jogando, como jogador, e agora como dirigente, subiu o comercial pela segunda vez desta feita da Série A2. Parabéns, viu, Cleis? Obrigado, Charles. É, a gente ficou feliz no início de um trabalho, né? A gente sabe que a gente precisa provar cada dia dentro do futebol. A gente aproveita, né, os resultados, mas a gente sabe também da responsabilidade. Então, vamos trabalhar para cada dia a gente melhorar e o comercial melhorar. A Cleis, o que você viu aí, como que você viu esse julgamento do comercial? Eu quero te fazer uma pergunta, cara. Valeu a pena aquela confusão para cima do árbitro? Mesmo porque já tinha feito o gol, o jogo praticamente já tinha terminado. Às vezes tem algumas atitudes que não vale a pena, né, Cleis? É, Charles, é, confusão nunca vale a pena, né? É, problema a gente precisa resolver. Infelizmente, partir para a agressão nunca vai resolver. Por mais que a gente fique nervoso, por mais que a gente fique indignado com o árbitro, né, que não foi bem mesmo. Eu vou compartilhar a pergunta. Mas o clube é o prejudicado sempre, então a gente precisa ter a cabeça boa para não ser mais lesionado como nós fomos. Legal, legal. A Cleison aqui, prazer, Leandro Rabelo falando. É um prazer falar com você, muito obrigado por nos atender. Eu gostaria de saber de você os jogadores que estão no Uberaba. Esses jogadores retornam e já passam a trabalhar com o comercial ou eles ganham alguns dias de folga, Cleison? Leandro, boa tarde, prazer poder falar contigo, né, obrigado por o espaço sempre. Vamos lá, a representação é na segunda-feira, é a tarde, no período da tarde, todos eles retornam. Vamos sentar um pouquinho aqui com o Gabriel, né, que é o nosso novo preparador físico, novo velho preparador físico. Junto com o Gustavo, junto com o Francisco, da fisioterapia, com os médicos, né, o doutor Marcel, Jacques, Marcelo, pra poder ver a questão física deles e a gente definir se realmente eles já iniciam ou tem mais alguns dias de folga. Ah, muito bom. Ah, Cleison, ainda em cima desse assunto do Uberaba, né, como você pessoalmente avalia esse empréstimo dos jogadores do comercial, essa passagem pelo Uberaba? Você acha que é positivo pro comercial, pro elenco? Qual é a sua análise dessa situação, Cleison? Tem a situação, né, de clube de recurso, né, que vai desafogar esse mês, talvez a parte que mais pesou, né, pra poder fazer esse empréstimo, né, dos jogadores e a exata parte financeira. É, que mais pesou, assim, eu particularmente tenho as minhas ressalvas, porém, a gente tem que gerir o clube. Entendi. E às vezes a gente precisa dar um passinho pra trás, né, em algumas ideias pra poder fazer o clube andar. Entendi, Cleison, perfeitamente. Você, como atleta, tendo essa oportunidade, após um acesso, de ser emprestado a um clube que estaria brigando contra o rebaixamento, você iria? Você acharia interessante pra sua carreira? Depende daquilo que foi ofertado, né. Tem a questão financeira, cada um sabe aonde aperta, né. É difícil a gente falar pra dentro da casa de alguém, né. Às vezes tá faltando alguma coisa, às vezes precisa pra um objetivo final. E é complicado a gente opinar, né, dentro da necessidade de cada um. Não, legal. Agora, na questão de projeção, não sei se é bom. Muito bom. De minha parte, Cleison, a última, depois eu vou passar pro Charles. Quais são os dois reforços que o comercial vai anunciar agora mesmo, com exclusividade na WSports? É, tô acostumado com vocês já, viu. Já tem dois reforços já, um treinando. Na segunda-feira. Mas ainda a gente, eu peço até desculpa, mas a gente não pode anunciar por conta do que são contratual. Mas logo, logo, é na segunda, mas ainda na terça, acho que a gente já consegue repassar pra vocês. É, ó, Cleison, já são jogadores já pra Série A2, como você me falou ontem, né. E é claro, né, não dá pra você falar os nomes porque não assinaram o contrato ainda, de repente dá uma dor de barriga aí, dá algum problema, acaba não acertando, assinando. Fica ruim pra mim, fica ruim pra você, né, a gente fica como mentiroso, como, né. Então, eu acho antiético, a gente tem que ser profissional. Na hora que assinar, tiver tudo direitinho, aí chama a coletiva, chama a imprensa, todo mundo fala, beleza. Eu falei pra você, inclusive, ontem, esse negócio aí de dar furo não é comigo, não. Não é comigo, não é comigo, não é comigo, não. E outra coisa, já tô muito velho pra isso, pô. Isso aí no começo da minha carreira era bom, a gente corria pra dar em primeira mão. Não, agora não, agora vale a pena você chamar a coletiva, todo mundo ficar sabendo ao mesmo tempo. Eu acho que é muito mais profissional a ser assim, né. Só diz uma coisa pra mim, Cleiton. Quais as posições desses jogadores, desses dois jogadores? A posição você pode falar, pô. A posição, que é o meio, que é o lateral. A gente... Não tem problema. É, buscando de quatro ou cinco reforços. Quais posições? A princípio, um atacante, um meia, provavelmente um meio campo, não volante. Os laterais talvez devem vir também, já que o Felipe e o Anu retornam. Então devem vir também, então tá dentro dessas posições aí. E esses dois aí, quais são as posições dele? Tá dentro dessas posições, já. Não, mas só fala a posição, é lateral e meio, é isso? Não, 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 não é, não é não. Se não for complicado aí, aí você vai me deixar aqui dentro, viu? Se é meu parceiro, você vai me entender. Ô, Cleiton, deixa eu te falar uma coisa. É jogador que você conhece, é jogador que já atuou pela Serie A 2, tem experiência em Serie A 2. Você tem uma amizade já com esses jogadores? Ou foi indicação de empresário? Como é que foi esses jogadores que chegou até o comercial? Chegaram. Um desses, Charles, eu briguei muito. Ah, jogou junto com eles? Não, joguei não. Joguei contra eles, né? Ah, tá. Então você já tem informação. Um deles eu já briguei bastante. Você tem contato com eles e você que não teve contato com eles, é isso? É, um deles que já está aqui, já está retornando ao clube, já jogou aqui. Está retornando e o outro... E o outro... É. Esse que já jogou aqui, jogou em que ano? Que ano que ele jogou aqui, Cleiton? Eu não estava aqui, eu não lembro, Charles. Você está de sacanagem? Eu não lembro. Não, já gostou dos anos passados aqui. Fugiu da memória, né? Exato, exato. E deixa eu te falar uma coisa. Teve, é claro, teve o aval então do Gustavo Marciano, esses dois atletas. Claro, sempre. Teve o aval. É sempre, a gente desce junto, é difícil quando vem alguém que não é a maioria que decide. E esses dois jogadores vinham jogando, estavam parados, jogou a três? Os dois, um jogador estava jogando a Série D, se não me engano, e outro Estado, e um estava aqui na Série A2 no Estado de São Paulo. Na Série A2 no Estado de São Paulo, bacana. Então, são jogadores de confiança que você conhece, já ajuda muito bem. E é claro, já entrou já também em cima do salário comercial, pode pagar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cleiton. A logística, é mais ou menos assim, você chegou para esses dois jogadores. Olha, nós vamos pagar X para Copinha e vamos pagar Y o ano que vem para 2. É isso? É, a questão continua dentro do projeto, Charles. Planejamento, contrato longo. E assim, hoje o comercial é muito organizado, tudo muito transparente. Então, o projeto é interessante. Se o jogador entender dessa forma, acho que não só o clube, mas como o próprio atleta tem chance de ganhar. Então, a ideia é essa na continuidade, no planejamento, um aumento lá depois na Série A2, e o conjunto ser mais forte do que o objetivo principal. A Copa Paulista é deficitária, não tem renda, não tem... é difícil entrar verba para o clube, a gente sabe disso, é diferente da Série A3 do Paulistão, né, Cleiton? Com isso, vocês chegaram a conversar com o elenco para diminuir um pouco mais o salário deles em relação à Série A3, ou aqueles que disputaram A3 vão ganhar a mesma coisa, mesmo disputando a Copa Paulista? Poxa, a gente já deu um passo fantástico desde o ano passado. A gente já não precisa montar um elenco, né, porque a gente já tem um time bem montado. E agora a gente traz algumas peças dentro de um planejamento barato. Então, assim, a nossa folha é uma folha barata, então a gente conseguiu já manter e depois um algo a mais lá no final. Então, assim, o clube tem andado bem e a gente aumentou até a questão de plano salarial dos meninos e o clube continua ainda dentro daquilo que ele pode pagar, dentro da realidade financeira. A Cleiton, nós estamos tentando contato, daqui a pouquinho devemos conversar com o doutor Fernando, né, a respeito do julgamento, verificar se cabe algum recurso, algo nesse sentido. Você tem alguma informação sobre o valor que o comercial está tentando liberar da renda, igual alguns outros clubes fizeram? Porque isso ajudaria muito a equipe, né, Cleiton? Você tem alguma informação nesse sentido? Olha, o doutor Fernando está numa reunião aqui com os advogados do clube, com o presidente, para resolver alguns assuntos aí urgentes e esse é um deles. Eles estão bem empenhados, né, em uma liberação de uma parte, né, da cota e está andando muito bem, vocês estão bem empenhados e eu acho que deve conseguir aí, num futuro bem próximo aí, algo para nos ajudar nessa questão aí de recurso financeiro, para nos ajudar a ter mais tranquilidade para tocar o futebol. O Aclecio, então, só para confirmar, então, vocês estão, além desses dois jogadores que já chegaram aí, você não pode falar nem a posição deles, tudo bem, a gente respeita, mas quais são as posições que vocês vão contratar? É um lateral, um meia, um atacante e o que mais? Dois laterais, um meia, um atacante, provavelmente um volante. Um volante. Vocês estão satisfeitos com o Matheus, goleiro? Matheus, Matheus renovou o contrato, junto com o Juliano. Vai jogar dois, é o goleiro de confiança de vocês, vai ficar, ou vocês vão contratar um goleiro mais experiente para sair a dois? O Matheus é um baita de um goleiro, experiente, conduziu muito bem a ser a três. Teve algumas falhas, como todos os jogadores tiveram também, tem a confiança do treinador. Tem o Juliano, que também é um baita de um goleiro. Eu estou conversando com o Juninho, não sei se ele imagina em trazer um outro goleiro, mas, a princípio, a gente deve fazer a integração de alguns goleiros da base, para o profissional. Então, legal. O CT vai ficar pronto o ano que vem? Como é que está o CT? Olha, Charles, essa é uma briga nossa muito grande. O William está correndo atrás, desesperadamente, de recursos para poder liberar o mais breve possível. Tem alguns projetos engatilhados não só com o CT, mas também da base. Então, a gente espera o mais rápido possível liberar essas áreas que estão sendo mexidas para poder a gente melhorar um pouquinho a nossa estrutura. Série A3 é um orçamento, Série A2 é outro, totalmente diferente. Você sabe que a pegada é muito grande, se jogou, subiu com o comercial na A2. Se você não tiver jogadores experientes, cascudo, dificilmente a equipe consiga, pelo menos, se manter na A2. Você precisa de ter um time cascudo, um time experiente, né? E, é claro, hoje, no mercado de trabalho, você precisa de buscar esses jogadores. O comercial, tem um grupo que vem ajudando o comercial, né? Mas você acha que esse grupo que ajudou o comercial na A3 é o suficiente para a Série A2? Ou você, a Cleiton, juntamente com o presidente de Miquiari, estão procurando aí mais uma variante, mais uma ajuda para poder compor com esse pessoal que vem ajudando para montar um time, para pelo menos não cair para a Série A3? Pô, Charles, a Série A2, ano que vem, está claro que a gente pensa, mas está um pouquinho longe. A gente mantém ainda a ideia da continuidade de uma base e a reposição de alguns atletas. A gente entende que a gente dá para figurar muito bem dentro da Copa Paulista. Com mais quatro reforços aí. E aí, a gente vai conduzir a Copa Paulista e depois a gente pontualiza novamente para a Série A2. O comercial pretende primeiro se estruturar para depois voltar para a Série A1, ou seja, disputar a Série A2. Se subir, beleza, show de bola, fantástico, maravilhoso. Se não subir, é continuar na Série A2, se estruturando para quando chegar na A1 e não voltar mais para a Série A2? Charles, todos os lugares que eu joguei, excepcionalmente na Série A2, o primeiro objetivo é não cair. E aí, a gente vai mudando os objetivos. Aqui na Série A3, esse ano, era esse também, não cair. Depois era classificar entre os oito, depois passar entre os dois e depois acessar um objetivo de cada vez. O último a gente falhou, não conseguiu ser campeão. Mas 90% a gente acabou acertando. Ah, faltou muito pouco, né? Faltou pouco, o trabalho foi maravilhoso. Ó, Cleisson, uma pergunta de um torcedor, do nosso espectador, né? O Milton Brigato, ele pergunta se você consegue lembrar todos os jogadores que não renovaram. Ele gostaria de saber quais foram os jogadores que não renovaram com o comercial. Foram apenas três, o Luan, o Felipe Santana e o Dudu Itapajé. Legal, muito bom. Mais alguma pergunta, Charles? Só para finalizar, o Matheus Chida e o Rodolfo só renovaram apenas para a Copa Paulista, não é isso? E o porquê essa decisão? Em conjunto, né, a questão de projeção, o Chino ainda está retornando de um período longo, né, de lesão. E ele está aos pouquinhos, né, ganhando forma, estrutura. Foi bem combinado com ele também, um passinho de cada vez. É tudo muito aberto, não é chato. Eu tenho liberdade com você, e você sabe disso, porque a gente é muito mais que amigo. A gente é amigo e irmão, e há muitos anos você sabe disso, inclusive até da sua família, né? Então eu tenho a liberdade de fazer essa pergunta. O Matheus Chida e o Rodolfo só assinaram só para a Copinha porque não agradaram na Série 3, ou seja, não chegaram aquilo que vocês queriam e vocês precisam avaliar melhor eles agora na Copinha para poder fazer um novo contrato para dois. Já que os outros jogadores, vocês renovaram já para dois. Não, Charles, a questão é planejamento mesmo, porque a gente entende que a gente precisa de uma base. Se eu prestar atenção, desde o início que a gente está aqui, né, do ano passado, a gente não mudou a nossa ideia, a nossa corrupção. É pontualizar peças que a gente entende que precisa de um pouquinho mais de projeção. Então são peças importantes, né, que provavelmente, se não forem além daquilo que a gente imagina, a gente deve pontuar lá na frente. Então, assim, é tudo dentro de um planejamento, né? Se os atacantes não andarem, a gente vai pontuar os atacantes. Mas, por enquanto, são essas peças, né, um meia e um atacante gelado, que a gente pode ser que deve pontuar lá na frente. Então, assim, é questão de planejamento mesmo. E os laterais também. Agora, esses jogadores que estão chegando, eles são do nível que aí estão, ou são um nível um pouco maior? Principalmente se dois chegaram aí. É, nós temos dois bairros laterais, né? Tanto o Luiz Roberto, quanto o Boré. Então, assim, são dois jogadores que figuraram a série A2, a maioria das suas carreiras. Então, eles conhecem também. Então, a gente deve trazer também, nesse nível, né, ou até maior, a gente espera, para também ter competição entre eles e o nível da equipe melhorar. E o valor aí de salário, estão pedindo muito alta, porque está sendo difícil de acertar em relação ao salário, para dois? Não, Charles, não, não. Agora, a gente já tenta um pouquinho mais de tranquilidade. A gente está aguardando um pouquinho, para não errar mesmo, sabe? Com paciência, ponderando várias situações. O clube comercial, o futebol clube, está com uma projeção muito grande, uma camisa muito pesada, e muita gente está querendo agora ajudar. Então, vamos ter paciência, tranquilidade, para tentar não errar nossas pontualidades. Tranquilo, Cláudio, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela entrevista, te agradeço, desculpe atrapalhar você, porque eu sei que você está aí com várias reuniões, né, está retornando aí as atividades, depois aí da conquista do acesso, e é claro, tem muito trânsito pela frente, principalmente agora pela Copinha, a gente vai passo a passo, depois, série A2, é só em dezembro, que vai começar a pensar em série A2, para poder começar um trabalho forte. Mas, por enquanto, a Copinha, que eu acho também que vocês estão pensando em chegar na final da Copinha, para buscar uma série D do brasileiro, porque já passou a hora do comercial voltar ao cenário brasileiro, ou seja, disputar um campeonato brasileiro. Então, eu sei que a meta de vocês é essa, e o comercial tem todas as condições de brigar pelo título, porque se manter o time da A3 com alguns reforços, que já chegaram dois, que já vão ficar para a série A2, no comercial, vai entrar, sim, na briga pelo acesso. Então, muito obrigado pela sua participação, e é claro, eu quero dizer a você que eu aliviei a você a tentar tirar o nome do jogador aí, porque você é meu parceiro, tamo junto. Ô, Charles, é claro que a gente pensa em série A2, né? Também não pode tirar o olho da Copinha, porque a gente entende que a gente pode figurar muito bem. E pode ficar tranquilo, você tem toda a liberdade. Quando dá para falar, a gente fala com o maior prazer, né? Mas, quando a gente precisa de um pouquinho de cautela, eu vou te cozinhar um pouquinho. Ah, beleza. Eu só vou evitar tomar um cafezinho aí para uma travassa, para não ver os dois treinar, porque aí eu já sei quem são, aí fica que pega mal. É verdade, vou ficar em casa. É, vou ficar em casa. Ó, na verdade, você sabe que eu dou muito trabalho para vocês aí, né? Mas no bom sentido, né? É querer buscar informações, tá bom? De forma alguma, e o café, você sabe, aqui na sala sempre tem. Tamo junto, forte abraço, obrigado, Cleiton. Valeu, Charles, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tamo junto. Tá aí o Cleiton. Muito boa a entrevista, hein, Charles? Muito esclarecedora.